Cara, eu fui muito bem recebido aqui por todos, desde a minha chegada no aeroporto E isso é muito bom porque eu me senti muito confortável, me senti de casa já Em Portugal eu cheguei, fiquei 5 anos em Portugal Onde eu amadureci demais como zagueiro, como atleta, como homem Tem muitas coisas na Europa que é tática que a gente não aprende aqui no Brasil E isso me fez evoluir bastante também Depois eu tive a oportunidade de ir para o Japão Num dos maiores clubes do Japão, no Raw Heads, que dispensa comentários Estrutura maravilhosa, conquistei títulos importantes lá E depois tive essa experiência na Arábia Saudita Uma experiência muito boa também, uma cultura diferente, um campeonato muito forte Quem está tendo investimento gigantesco Eu acho que essa junção de culturas, de campeonatos diferentes Me fez crescer muito como homem, como atleta, como zagueiro Eu aprendi coisas em todos os lugares do mundo Então acredito que eu tenho uma bagagem, uma experiência muito boa Eu sou um zagueiro técnico Eu tenho uma boa velocidade também E eu gosto muito da minha leitura de jogo Então peço muita atenção nisso Onde o atacante pode ir antes Onde a bola vai cair antes Então eu sempre estou muito atento Mas a minha principal característica é a parte técnica Que eu acho que eu tenho uma boa técnica para um zagueiro Cara, eu estou muito feliz, eu estou muito animado, ansioso Eu quero entrar no ritmo mais rápido possível dos atletas do time Eu quero me entrosar Eu venho para ajudar Mas eu venho com uma expectativa muito alta de jogar De fazer o meu melhor, de ajudar dentro de campo Porque é para isso que eu vim Eu quero dar meu máximo Eu quero ver o estádio cheio Quero dar também alegrias para a torcida Então eu vim com uma expectativa muito alta Uma felicidade enorme Uma empolgação E eu vou dar meu máximo, meu sangue Para que tudo isso aconteça Nossa, foi maravilhoso Foi uma coisa inesquecível para mim Minha filha tinha acabado de nascer A gente foi campeão da Champions League da Ásia Pelo Ural lá no Japão A minha meta no Mundial era a chegada até a final Para jogar com o Real Madrid Mas infelizmente a gente não conseguiu Mas eu consegui fazer dois gols Foi um fortilheiro do Mundial E cara, é uma marca que vai ficar sempre na minha vida No meu currículo, na minha história Na história da minha família Foi uma coisa inesquecível Estava lá o Grêmio Eu lembro que estava o Grêmio também para escutar um jogo depois do nosso E eu fiz dois gols E até a torcida brasileira me abraçou lá E foi muito legal Muito importante para mim Com certeza deixei meu nome marcado na história do Ural E também na história do Mundial Porque está lá meu nome como um dos artilheiros Então, acho que o Curitiba está no caminho certo O futebol está muito mudado Muito moderno As coisas não acontecem de um dia para a noite Eu acho que essa mudança vai ser muito benéfica para o clube Eu sou um cara que eu assisto muito futebol Eu vejo muito, eu pesquiso muito Eu trabalho muito fora de campo também Então, eu acho que a minha experiência também de leitura dos outros jogadores Dos outros times E a minha experiência dentro de campo vai ajudar demais Eu quero ajudar todo mundo Então, eu estou para ajudar, estou para aprender Estou para evoluir, estou para ganhar Não gosto de perder Me sinto incomodado quando perco E eu venho para dar meu máximo O estádio cheio faz total diferença para a vida do atleta Eu espero ver isso Espero ver não só de fora, mas dentro de campo também Eu quero sentir o calor da torcida Eu quero ver tudo isso verde Eu quero, depois dos jogos Cumprimentar a torcida pelo apoio E com vitória com certeza E eu espero demais ver a torcida Ver o apoio do pessoal na rua também Eu estou muito empolgado e quero ver isso sempre Torcedor Coxa Branca Eu vim aqui com muita expectativa Muito ânimo, muita felicidade Eu e toda a minha família A gente já virou Coxa Branca também Então, pode esperar de mim o máximo Garra, vontade, determinação Nos treinos, nos jogos Eu quero estar 100% preparado para ajudar todos vocês Ajudar meus companheiros, ajudar o clube Conquistar jogos, conquistar títulos E é para isso que eu vim Podem esperar muita dedicação, força E até breve O Coxa está chamando Seja sócio